O tempo e o vento lindam Toda mágoa, toda dor Toda poeira do caminho Se assim virar flor Eu mesma já me encontrei Nos escombros do desamor Me resgatei, me pus no colo Da esperança e alto amor Quem aqui nunca comeu O pão que o diabo amassou E passou muita grama seca Pra encontrar o seu valor Pois é piano e miudinho Que eu cresço com vigor E ocupo a minha cadeira Na verdade do que eu sou O tempo e o vento limpam Toda mágoa, toda dor Toda poeira do caminho Se assim virar flor Eu mesma já me encontrei Nos escombros do desamor Me resgatei, me pus no colo Da esperança e alto amor Eu vim aqui para falar O que eu tenho pra dizer E quem não quiser escutar A porta é aberta pra você Pois já não guardo as sete chaves Minha vontade de viver Pois já não guardo as sete chaves Minha vontade de viver Pois já não guardo as sete chaves Minha vontade de viver Se assim vai virar flor Eu mesma já me encontrei Nos escombros do desamor Eu me resgatei, me pus no colo Da esperança e alto amor Agora, agora, agora é a bendita hora Tão esperada por você Hora de erguer a cabeça E por um basta não sofrer A escolha ela é sua Mas você tem que querer Por a mente no presente Não se ausente de você Por a mente no presente Não se ausente de você Por a mente no presente Não se ausente de você O tempo e o vento limpam Toda mágoa, toda dor Toda poeira do caminho Se assenta e vira flor Eu mesma já me encontrei Nos escombros do desamor Me resgatei, me pus no colo Da esperança e alto amor Quem é que nunca comentou O bão que o diabo amassou E passou muita grama seca Pra recrutar o seu valor Pois já tem a medida Que o preço convivou E ocupo a minha cadeira Na verdade, tu que eu sou O tempo e o vento limpam Toda mágoa, toda dor Toda poeira do caminho Se assenta e vira flor Eu mesma já me encontrei Nos escombros do desamor Me resgatei, me pus no colo Da esperança e alto amor Eu vim aqui para falar O que eu tenho pra dizer E quem não quiser escutar A vida pega pra você Vou já mandar o dançar de chaves Minha vontade de viver Pois essa vida só é uma E eu mereço ter prazer O tempo e o vento limpam Toda mágoa, toda dor Toda poeira do caminho Se assenta e vira flor Eu mesma já me encontrei Nos escombros do desamor E me resgatei, me pus no colo Da esperança e alto amor Agora vende da hora Tão esperada por você Vou aderir a cabeça Que quase passam de sofrer A escolha é sua Mas você tem que querer Moramente no presente Não se assente de você Moramente no presente Não se assente de você Moramente no presente Não se assente de você Mas essa vida só é uma E eu mereço ter prazer E o tempo é agora E merecemos ter prazer Moramente no presente Não se assente de você Oramente não crescente, não se acende de você Oramente não crescente, não se acende de você Mas essa vida só é cura, mas não é sem ter prazer Oramente não crescente, não se acende de você Oramente não crescente, não se acende de você Oramente não crescente Não crescente, não se acende de você